Uma surra Ó, ali o caminho, ali ó Eu tô lendo o chat, Edson Vai, vai, coloca aí, coloca aí Vamos ver se dá pra colocar tudo Planta aí, planta aí, desenho Eita, mentira Sério? Não, não, fui eu, fui eu Ah, tá, caralho Vocês conseguem também? Eu consigo também, tô plantando F, aperta F duas vezes Não tem não Quê? Tem que proteger, tem que proteger Quanto é isso, tá? Nossa, eu quero ver ficar protegendo do poço lá, assim, pertinho Não, a gente protege da partida Mano, dá pra colocar isso aí fora Não precisa nem se preocupar Não é como se fosse chegar alguém ali Só de sacanagem e subir o seu bagulho Não, não Agora a gente coloca o corpo morto Lá, a gente vai no Do relógio Depois vai no Do Odegas Station Beleza É, o posto é antes do Odegas Station Na real, né? Então, mas a gente faz as duas de baixo ali Inclusive não Sabe por quê? A gente pode fazer o do posto E a gente pode fechar o mapa com Odegas Station Porque eu tenho saído do Odegas Station Vocês também Ah, mas o posto tem que ser por último, Podio Porque a gente corre o risco de dar merda, mano A gente tem que ver se não tem o boss lá primeiro Ah, não, não A gente olha, já é Mas é que a gente tem que... Ah, é que você tem a chavinha do atalho, né? Esquece, 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 esquece Esqueci que você tem a chavinha Mano, eu vou tomar uma vaselina aqui Ah, eu não tenho vaselina, nossa Que imbecil Acabou a minha vaselina ontem, eu não comprei Parabéns Tem penkiller, não? Tem penkiller, não? Não, penkiller não adianta que dura pouco Eu ia deixar porque eu gosto de... Eu também não trouxe a vaselina Deixar a tela daquele jeito, né? A galera reclama pra cacete Mas eu acho mal bom pra enxergar aquela porra Não, quando eu tô com essa viseira borrada Aquilo lá tira esse borrado, velho Olha os caras mandando ver no penkiller Tem viseira barata? Eu não sei Que boa Eu não gosto muito da tela, não Eu tô sem viseira também Não, normal também não gosto não Mas quando eu tô com viseira eu prefiro Vamos atravessar lá pela direita embaixo? Tô passando por seu trem aqui Vamos Também A gente atravessa pela direita que a gente aproveita e pega aqueles stats lá Eu não vou passar por cima do trem Eu vou me enxergar e não, tô safe Tô correndo aí de um trem Tô safe, ele vem Tô safe Tom, 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 tom Alguém com mira longa aí? O Gilles Arp é que matou o Trizo que parece sondar a granada É Nossa, mano, aquela lá Eu acho que era, eu acho que era Skev Ah não, foi player Opa, Skev Skev dentro do muro ali Tá dentro do muro Ah tá, beleza Eu tô atravessando pela, pelo, pelo, pela terra da esquerda aqui Pela, pelo muteiro de terra aqui Tá gritando aí o menino Eu tô mirando se ele aparecer Bastard Tem outro muro atrás de você, mano Não, mas ele tá atrás de você Ele tá atrás de você Quer tentar pegar ele? Não, não vou perder esse tempo aqui não Eu já atravessei, hein A gente é team play Por que vocês estavam atravessando, né? Eu avisei duas vezes que eu ia atravessar pelas terras aqui da esquerda O cara é louco pra não perder os stats lá, mano Tem nada a ver, mano Nada a ver, nada a ver Caralho, já tem corpo morto? Vai pra lá em cima Os stats vocês pegaram aqui? Os dois, tem algum dos stats aqui de baixo ou nenhum? Eita porra Gente Tô chegando, tô atrás do tanque aqui Welcome to Tarkov Caixa de arma, não Ih, tem cara lá, hein, mano Tô vendo vocês aqui É o primeiro, no fax, né? Vai no fax Pode passar, você Tô correndo pra chegar em vocês Tá abrindo pela esquerda aqui, vou na mala Tá, tô abrindo pela direita então com os caras O sniper já foi, né? Tá Aqui a gente tem que fazer um de cada vez, hein? É, tem que ir dando um toro pra cada um fazer Passaporte pra vocês aí Eu vou abrir ele pra construção Opa Nossa, tiro, 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 tiro Foi em mim Não vejo, recua, recua Recua, recua, recua Ele tá reto aí, ele tá usando esse corredor pra mirar Tô no cantinho aqui Vem, 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 corre, corre Vai em zigue-zague, zigue-zague Nossa, que medo, velho Pelo barulho SKS, eu acho, hein, mano SKS Pelo barulho SKS? Olha no meu peito isso aí, mano Eu tô parado aqui Tá todo mundo parado? Ou tem alguém andando? Eu tô andando atrás Tá Onde vocês estão? Eu e o Lipe estamos no cantinho Eu tô aqui dentro do container Pra onde vocês foram? Pra onde vocês foram? Eu e o Idris estamos atrás Voltamos e estamos no cantinho Cantinho oposto do seu aí O cantinho é muito... Cantinho da esquerda Oposto do seu Oposto do seu A gente tá aqui na parede Tô vendo, tô vendo Eu tô vendo o Nofax, na real Tô Ô Lips, vamos lá pelo fundo? Vamos lá pelo fundo, ô Lips? Vamos, vamos, vamos Então vai, eu vou na frente Já tomou, vai Eu não tô vendo os dois, cara A gente tá bem pelo fundo agora Tamo lá por trás Muro azul Ah, vi, 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 vi Vamos pela rua, vamos pela rua Só que é o seguinte Mesmo pela rua Se esse cara tá naquele morro lá de trás Eu tô vendo É isso, Kevin Correu pra direita Passou correndo pra direita Lá pro fundo Ele tava vendo o caminhão Passou correndo por lá do caminhão Não é o Sniper, isso aí Ah, eu também tô achando que isso é Sniper não, Drizzy Cara, e ele tirou bastante do meu corrente aqui Eu não sei, passou algum terreno da esquerda ou pra direita pro lado do caminhão lá agora? Vocês querem ir por dentro? Só pra você ter ideia aqui, ele tirou mais de 10 do meu corrente Eu tô olhando costas, eu tô olhando costas Também tô olhando costas, pra garantir Eu acho que era o Scav Player, mano É de Sniper? Mano, vamos dar a volta por trás aqui Essa frente, esse corredor é muito aberto, velho O meu problema com esse corredorzinho aí É que o cara consegue sniper de muito longe, mano Se ele tiver com uma mira boa, ele tá vendo vocês de muito longe Tô voltando, tô voltando Vou avançar pra direita do muro quebrado aqui Pode ir, pode ir Cuidado que ele ainda tem visão A gente vai ter que, tipo, a gente vai bem rente ao muro Pra ele não ter visão da gente com o muro, tá ligado? A gente vai usar o cover do muro do galpão Então, a gente não sabe onde ele tá, né, mano? Ele coloca direito, mano Então, eu acho que ele pegou a gente daquele muro lá do fundo, velho Aquele morrinho tem uma visão Ele tava nessa estrutura aqui, ele se eu correndo nessa estrutura É, deu pra ouvir o tiro, mano Deu pra ouvir o tiro e eu não ia nem entrar de fone Não, mas deu pra ouvir o tiro aqui, tipo, mais ou menos saber De que não foi tão longe Tá indo pelo muro, hein? Cuidado com as moitas aqui Não confie, era esse cara e ele tava aqui na construção, velho O tiro era muito perto Vou pra trás o container branco aqui Tá, eu vou avançar nesses bagulho de madeira aqui da frente Avançar é pra esquerda do container, bro Olha, eu por verdadeiro nem pegaria cover do... Desse morro aqui, viu? O morro do outro lado da rua aqui Tá atrás do caminhão Eu tô dentro da construção aqui Delícia, você pode plantar e sair de perto Planta e recua Vai um de cada vez plantar e recuar Plantei, voltando Quem é? Você tá perto, Anafax? Consegui ir? Tô Posso ir? Vai Olha a frente aqui dos container branco Eu tô indo aí, Anafax Tô indo, tô indo É, eu não tenho a visão da frente Alguém tá correndo? Alguém tá correndo? Eu, eu, eu tô correndo pra dar cover pro Nofax Tô olhando pros container que o Nofax tava olhando aqui Plantei, plantei Tô voltando Vem Vida pra direita e troca comigo, vai Foi ele, foi o mesmo cara, mas não foi da gente não Eu tô olhando nas suas costas Igual pra ti Plantei Corri Tá, já vamos lançar pro lado do galpão lá então, mano Vamos Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Eu tô voçando pra trás do caminhão Eu e o Nofax estamos no cantinho aqui Tamo indo pela esquerda Pelo muro da esquerda Vem comigo, Lips Vem pela direita Quem que vai pra direita aí? Cuidado que foi onde eles viram o cara correndo Se foi o Kevin normal, ele não foi embora Se foi o Kevin player, foi pra ele Correu pra esse lado de vocês aí, mano Tá Vai dando uma olhada nas costas aí Tô cratera Cheguei cratera Passei cratera Tô contêiner azul Tô vendo, tô vendo vocês Tô na direita de vocês Beleza Cuidado com os muros abertos aqui Tamo correndo Tô indo lá pro container azul do fundo Também tô indo Também tô indo pro container azul do fundo Pela esquerda Cuidado com aquele cantinho lá Que os caras fiquem Eu já vi, já vi Não tem ninguém lá Crava bem os cantinhos aí também Tô na moita Quem que tirou? Foi lá dentro do O de Gasflake Já tô aqui no container Já tô aqui no container Fora aí, hein Fora do container Na rua É, isso Ali onde tem aquela missão Da no key Esse estilo Tá Vou avançar pra dentro do container aqui Pode avançar Parece Parece que Que o estacionamento de ônibus Tá vazio, hein Parece mesmo O que que a gente vai fazer? A gente vai lá no No posto primeiro? Tô avançando já pra direita Correr com o drizzle Vou atravessar pra esquerda, hein É, só olha Olha a cabeça na direita aí Dá uma olhada no posto Vamos ver como tá a situação Se tiver lá A gente ignora Só passa pela portinha do Drizze E vai fazer o do de Gas Station Eu tô já no trem Eu tô no trem Tô deitado embaixo do trem Tô no meio do mato Eu já avancei Tô na frente da porta Do shortcut aqui Tá bom Tá, vou avançar com o Drizze então Aí pra ele abrir o bagulho Se for o caso Opa, tem cara no posto Tô vindo, tô vindo Tô vindo, tô vindo Posto tem, hein Eu só escutei Tão lá, tão lá Esqueve o boss Esqueve o boss Ai Tomei Tomei do boss lá Morreu? Não, não, tô vivo Tô vivo Tô deitado aqui Tô vivo, mas tô fudido pra caralho Alguém tá correndo? Alguém tá correndo? Eu, eu, eu Tá Aonde ele tá? Você conseguiu ver? Dentro do posto Eu só vi o tracejado da bala Me comendo Puta, tem que começar a abrir de granada, velho Chovei granada nesse posto aí, mano Ontem eu tava de granada, mano É eu, eu Aqui eu acho horrível Aqui essa posição Será que smoke inibe o boss Os NPC também? Eu tô deitado embaixo do cano aqui Na esquerda, do outro lado da rua A gente tem que dar uma limpada Senão o Drizzy não consegue nem abrir Drizzy não vai conseguir abrir Se a gente não limpar isso aqui Eu tô pensando em avançar pra direita Ali pro cano, mano Você tem alguém olhando costas? Eu não sei ninguém se tem alguém de passar Eu tô olhando costas aqui Mas eu tô muito aberto, cara Cara, eu tô... Nós dois que tá aberto Mas a gente tá olhando Vamos dar a volta por trás Ou vocês querem abrir essa portinha? Dá pra dar a volta por trás A gente tem tempo Mas tem meia hora ainda Mano, eu tô aqui louco Abri a porta, abri a porta Ele não me viu, não falou nada Eu entrei, já entrei Pode vir Vai, vai, vai Também fui Nossa, velho Demorou cedo, né? Ai, ai, tomei, tomei, tomei Pega a cover, Nofax Pega a cover Vem, 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 Nofax Vem, vem, vem Que tá aberto Já entrei, já entrei Tô vendo ele na frente do posto Filho da puta, mano Não dá cara a sua janela Não dá cara a sua janela, pelo amor de Deus Ontem eu quase morri aí Ai, nossa senhora, velho Ele não dá uma brecha, velho Ele não dá uma brecha Não dá cara, não dá cara Eu quase morri na sua janela, velho Eu tô curando aqui Ele tá ali, ele tá mirado aqui na janela Ninguém fechou a porta? Ninguém fechou a porta, não Ah, que jeito? Alguém tá trocando com eles lá no posto, hein? Vamos aproveitar e vazar? Velho, eu tô me curando Vocês conseguirem só... Eu tô ouvindo passo aqui perto Fechou? Beleza, tô curando Tô curando Crava a porta, hein Que agora tá aberta As pessoas podem entrar aí Alguém se mexendo? Eu tô me curando aqui É, mano Já se foi um IFAQ inteiro, velho Caralho Foi metade do meu colete nessa bala aí Que eu to me no barrigo Também foi curioso ali na janelinha, né? Mano, essa janela ontem Foi aquela que eu tomei por meio segundo, velho Ele destruiu todo o... Olha o sangue aí na porta Do patinho pra ele, ó Tomei, mano Deixa eu rodar uma vaselina aqui E tô pronto Esse cara tem que pegar de longe, mano Não tem jeito de pegar de perto, não Não, não é um cara só não Uns quatro Foda os quatro Tô indo, tô indo, tô rastejando aqui Dá um medo, dá um medo ali Quem tem que ter medo, meu parceiro Vambora Pode abrir, desenho, pode abrir Eu vou fechar essa porta aqui, ó Pra ver as dúvidas, né? Pra gente não tomar tiro de besta ali Abri a porta, vou cair pra trás do caminhão Fui Tô lendo esquerdo do caminhão Vamos pelo meio? Vamos pelo fundo, vamos pelo fundo Vai pelo fundo que tem moita Pela direita, não tem? Tem moita, mas dá pra ir Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, 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 ó Aqui, aqui, atrás Isso, ó Aqui, aqui não dá pra enxergar nada É só áudio aqui, hein Tem que ficar atento Ah, que legal Se aparecer alguém, um TK vai rolar, mano É Não, aí é só eu atiro Que eu tô na frente aqui Se eu morrer, vocês começam a atirar Beleza, tudo limpo Pode vir Fundo limpo Vê se não spawnou o sniper de novo lá atrás Não Tô passando por baixo, hein Cuidado que aqui tem uns skev Eu vou virar o muro aqui à direita E vou até o fundo lá Pra ver, garantir que não tem nenhum escondido Eu vou continuar reta Eu vou continuar reta Por cima Por cima O tanque é aquele lá do fundo, ó Esquerda tá clear, mano Tem, tem... É, mano Eu vou só garantir aqui o fundo Mas eu acho que tá limpo também Fundo limpo também Só plantar, queridos E bem, essa saída daqui, cara Só porque os caras teriam matado o boss, mano Pra gente poder ir lá Aí não vai ter que matar os caras, né Já plantei, hein Não é mais fácil matar os caras do que o boss, né Se o boss, a gente vai ir atrás da porra da moita Pô, dá vontade de apertar o de atirar toda vez, mano Pra confirmar essa forma Tá, mesmo A saída do posto tá fechada, hein? Então tem que dar a volta maior mesmo O que que tá fechado? A saída do posto Não, a gente pode sair pelo bunker Não, a gente pode sair... É, a gente pode sair pela direita, ó Nossa, eu quase fui naquela bala na barriga lá, mano É, eu e você quase fomos Apesar que na barriga ele não mata, né? Terminaram já? Ah, mas machuca Machuca bastante Eu terminei, eu terminei Vamos tentar ir por trás do posto? Vamos lá, só dois sniper? Vamos, 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 vamos Eu falei, meu colete foi pra vala já, mano Metade do colete só Onde que ele tem instrução? É, bunker É, bunker É, quer tentar sair no fax pelo Odgas Station ali? Não, pode ir falar que tá fechado Tá fechado, tá fechado, tá fechado Odgas Station tá fechado Não, mas não vai querer fazer o resto da missão? Então, falta um, vamos lá Não, porque você tá sem colete, né, mano Não, 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 não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O boss tá lá Não, eu acho que não é tiro do boss não É mais pra cá esse tiro Vai aparecer mais perto que eu Não, mas o posto tá ali do lado Quiet, quiet É lá no boss mesmo O boss tá atirando, não é? Não, não é, não é Eu acho que é do muro pra cá, velho Ah, eu tô achando que é É que se for nem me confundi, mano Quem que vai entrar no galpão aí? Cuidado, mano Pode ir na frente do galpão Não, tô só garantindo que tá limpo Vou fechar a porta pra não virar nas costas Vamos embora Não tem sniper lá Eita, agora que eu vi Meu capacete ainda veio com fone Aí sim Achei que eu tava sem fone nessa aqui Olha, ó Oh, caralho de arame Filha da puta Mano, eu nunca vou pegar essa saída Vai tomar no cu, velho Eu escrevi morto aqui, ó É um loot padrão Esses cav e uma caixa de munição Cara, é pra cá, é pra cá Não era o posto, não Agora é o boss Vocês acham que é o boss? Esse tiro foi o boss, certeza E foi mais longe Ai, ai Estão por onde? Por trás do galpão? Não, problema Pelo muro aqui Vamos broodado no muro Só que a nossa vantagem é se o boss estiver na frente Se o boss estiver trocando com o boss na frente A gente vai lá, planta atrás e foda-se Não, aí dá pra sair fora, é verdade É, aí que vai ter que limpar ali Aquela área do meio ali da florechinha Tem escreve a rodo Tem a torre de sniper ali, sabe? É, então A gente tem que garantir que ela tá limpa Mas tem a saídinha curta aqui A saídinha curta é agora Vamos lá, vamos lá, vai Pega a saídinha curta aqui na esquerda E olha a torre, hein Olha a torre, olha o posto Dá uma boa olhada antes de sair A torre parece clear, mano Então beleza Se a torre tá clear A gente consegue encarar qualquer um Pode ir, pode ir, vai lá Peraí, eu vou ver se alguém é esquerda Eu avancei aqui, abri a esquerda Eu tô atrás do cano, hein Direita nada Vai pra esquerda Eu ouvi grito, eu ouvi grito É pra dentro do muro É pra dentro do muro aí Ai, tô tomando, tô tomando Foi lá do meio do mato É o boss, é o boss, é o boss O boss tá no meio do mato? Ai, caraca Esse tira dele O boss não, né? É os capangas dele É os capangas dele, tá Peraí, tem que achar o cara de trás Eu tô na frente da torre de sniper, mano Nossa, nossa, nossa Cuida das costas Cuida das costas, cuida das costas Esse cara vai atrás de mim Aqui, dentro do muro Sou eu, sou eu chegando Ele tá do meu lado Ele tá bem do meu lado aqui Esse filho da puta Eu vou tentar Nossa, mas se eu for mais, fodeu Precisa matar esse cara Não, eu tô deitado, eu tô deitado Regaça, regaça, regaça Então sou eu, eu tô deitado do lado de vocês Não, 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 era você Era você que correu Não, é, eu não corri Eu não corri Morreu, morreu Tomei Tem mais Tem um Roshan, tem um Roshan em vocês Tem um Roshan em vocês Atrás do murinho Peguei, peguei Matei, matei Perto de você, matei Nossa, o Joel Quero patir porque ele lava Ele te tirava Caramba, mano Que sniper é essa? É, pra dentro do muro ali Tem uma sniper ali Só que eu não tenho ideia, mano O muro que a gente vê É o muro lá da direita Desse muro aqui Acho que pra esquerda Perto de onde que a gente entrou aqui Peraí, deixa, peraí Tem um cara de sniper Deixa eu entender Vocês deitaram um que tava no meio do mato Aqui na minha frente? Na direita, sim Tá, e aí eu deitei mais um Que rushou em cima de vocês Ok Então, o problema é que tem um sniper ali pra dentro Agora, onde ele tá Eu não tenho ideia, velho Ah, então Eu vou entrar nesse buraquinho atrás da gente, tá? Então, mas e o sniper? E o sniper? E o sniper? Ele tá daquele lado? Ele tá desse lado Ele tá do outro lado do mundo Ele tá pra dentro É esse que é o problema Ó Tá dentro, se dizem, do lado que a gente veio? Sim Aham Dá pra atravessar e passar naquele Na coisa e entrar na floresta lá, ó Não, é Dá pra atravessar pro outro lado ali, velho Embaixo da... Ó Dá pra passar pelo buraquinho ali, mano Eu vou... Ó, eu também acho que é pelo buraquinho Vamos lá, pode ir vocês Eu vou por último, então Eu tenho visão aqui Buraquinho ali Vai Vai Gostoso Passei Passou, eu não tô vendo você Tem como não Ah, tá esse buraquinho, ok Beleza Eu tô bem lá na frente de vocês Mas tudo bem, pode ir Eu continuei pelo muro aqui Tem aqui dentro do muro, tem aqui dentro do muro Só mira na porta ali Tá aqui atrás, velho Só mira na parede quebrada ali, velho Eu tô com pouquíssimo contato visual de vocês, velho A gente atravessou da torre de sniper, o Potif Sim, tá aqui na parede quebrada que a gente vai pro bunker, cara Tá, na parede quebrada do fundo, beleza Tô ligado Tá vendo? Eu tô na pare... Nossa Eu tô na que a gente saiu, hein Matou? Eu matei O que foi do que eu matei? Acho que sim, mano Eu explodi a cabeça dele lá, eu tava o sangue no bagulho Não sei se não morreu, não Não apareceu mais Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? No cano ali, do outro lado ali, ó Aí na tua frente vai estar o corpo dele Tá, é isso mesmo Também, tiro de 12, isso aí foi um barulhão da porra Aqui, ó, aqui No muro, no muro, na entrada que a gente fez A saída que a gente fez do muro, aquela hora Eu ainda tô nela, eu vi uma voz aqui Tem a cara lá? Tem Tá Deve ser esse time pra eu ouvir, mano Não, eu consigo chegar de boa Eu tô no Skype Checkpoint Matei, matei isso do muro aí, Pati Beleza, então eu vou pra vocês Ó, eu vou passar pelo buraco e a gente saiu, hein Vocês entraram? Sou eu, sou eu Entrei, entrei Entrei, entrei, entrei Tô pelos canos, tô pelos canos correndo, hein Pode vir, pode vir Tô motivando Peraí, vocês vão desistir mesmo do caminhão? Eu quero testar ainda, velho Não, eu vou lá Eu, eu, por mim a gente, a gente podia extrair e entrar de novo Mas é que você não, não precisa extrair Não, o Novatio tá sem armor Não, eu tô com 20 de armor Não, tem pra gente equipar, velho De novo e voltar só pra fazer essa do poço aí Não sei, vocês sabem, mano Comprar uma missão, cheio Ah, eu também acho O pau já comeu lá e eu iria Vamos, vamos, vamos Vamos fazer mais uma tentativa A gente vai por cima agora e vê como tá Se tiver uma merda, a gente sai fora É com vocês Vamos aí, vamos aí Confia, confia Pior que pra ir nesse poço precisa vir de sniper, velho Precisa de arma longa mesmo É, pra mim eu queria pegar a thermal pra fazer essa do poço É muito mais fácil Eu queria pelo menos pegar uma snipinha que a gente já matava os caras É, só a gente se vem, tá aqui atrás da extração A gente entra e vem direto no poço, se quiser Mas não, vamos aí, acho que a gente consegue Eu acho que a gente consegue, essa é a parada Eu também acho É igual que tu achava a roteira Que assim é matar ele só Que nem o Duiz tava achando que você tava olhando as costas dele Não, isso é porque eu acho que a gente consegue Porque eu acho que não tem ninguém Só por isso que eu tô insistindo nessa aí, entendeu Eu acho que já foi os caras também O máximo maior risco que a gente tem é trobar os caras, mano Ou o cara Então, mas se eles já vierem, já mataram e já lutearam, velho Eles deixaram o caminho livre pra gente, mano Vocês querem ir lá por trás do poço mesmo? Não querem ir por aqui não? Eu ia pela pedreira, eu ia pela pedreira O caminhão é desse lado aqui, ô É porque a pedreira É, então, é no fundo É no fundo Então, é a traseira Por isso que eu tô vendo aqui, ó Eu quero ir na pedreira pra ter visão Ali, ó, já tô vendo Ali em cima, ali em cima na rua Morreu Beleza Tô nas pedreiras aqui Cuidado ali pra lutear isso aí, mano Lips tá correndo? Algum de vocês tá correndo? Tá Eu tô parado, velho Não, eu tô parado, né? No fax, no fax correu, beleza Pareci bem escape player isso aqui, no real Não, tava muito paradão pro escape player Opa Ó, na direita, na direita Tem por aqui, no fax Tá bem pertinho, mano, embaixo da gente Tá, não, tá em cima, aqui, ó Matei, matei, matei Boa, beleza Vou meter bola aqui no... Tá enxergando uma corte Olha, eu tenho visão Não, a gente tá nas pedras abaixo da antena Eu tenho visão Morou, tô chegando em vocês aí, já Fudeu Mais um embaixo Esquerda embaixo, é Acabei de achar Olha, esse cara, velho Enxergando através do mato, mano É muito escroto isso Matou? Matei Tem mais, tem mais Tem mais um Aqui pra esquerda Alguém pegou? Alguém pegou? É o capanga, é o capanga É, eu dei um tiro nele Eu também acertei um tiro Morto, morto, morto É, tem um AVS aqui Tá atrás da árvore AVS pro patife, pô Cuidado Nossa, tinha mais um aqui, mano Que susto da porra Ô, patife, tem um AVS aqui no corpo desse maluco Eu quero, hein Era o boss, eu matei o boss Matou ele, tá com a pistolinha de dourada? Aham Mas calma que os capanga dele ainda estão aí Os bichos estão brados Essa pistolinha vale uns 80k Tô descendo, tô descendo Achei vocês aqui Achei vocês aqui Vocês estão atrás do morrinho, né? Vocês estão atrás do morrinho, né? Aqui no cantinho O lip tá lá, o lip tá ali Tá aqui, ó Aqui atrás É, eu tô avançando pra direita da pedreira aqui, mano É esse o corpo aqui? Tem um AVS É esse mesmo Tem um AVS nele aí Não, ele só tem pistola, mano Ó, tem um AK-74 tunado do capanga aqui, mano Eu quero, cara Não, eu peguei um AK aqui Mas se quiser deixar pra mim, eu deixo Eu vou, é Deixa eu ver se tem Algum espaço aqui, eu acho AK tunadona Tem um rig tunadão aqui também Ah, mas eu vou ficar sem colete Fuck Você quer que eu pegue com seu colete? Não, tudo bem Eu vou, ó Ai, ai, tomei, tomei, hein Tiro, 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 tiro Na esquerda, na esquerda Acho que é do, é sniper em cima do galpão, lá Deixa eu Olha o rig dele, mano Não tem nada em cima do galpão, mano Não é do galpão Então não tem ideia de onde foi Mas veio da esquerda Pode ter sido da toa de sniper, pode ter sido da toa de sniper O rig dele é bom, mano Só vamos ficar sem colete Quero avançar, mano A gente tá perdendo, a gente tá ficando muito tempo aqui, velho Pera, eu preciso muito pegar aquele Vai ficar a cara até tá fazendo Vamos Nofaco, se quiser pegar, eu pego o colete pra você Não, eu tô sem colete Mano, eu vou avançar pelo lado do poe A gente tá muito tempo aqui, velho Pode ir, pode ir, pode ir Tô avançando por trás Eu consegui, eu peguei o colete E tô atrás de vocês Posto clear, o fundo do posto tá clear Tem cara morto ali do lado Eu tô indo pelo mato aqui Ó, o caminhão já tá visível, hein O caminhão tá visível A gente tá vivo morto aqui, ó Ó, eu já consigo plantar aqui do lado, mano Vai, vai, vai rápido Vai, 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 vai A gente ajuda Plantei na esquerda Eu vou plantar na direita aqui Ou do outro lado, sei lá Plantei Paranofax, bora Peguei um capacetão top Tem uma arma da hora aqui dele Vai rápido, vai rápido Plantei Bora É, não é de cima do galpão, velho Plantaram? Plantei, plantei Vamos, vamos pelo shortcut lá Ou vocês querem sair por aqui mesmo? Eu iria pelas pedreiras É mais seguro do que o shortcut A pedreira Tá bom, tá bom É aqueles que somar eles na empada, né? Ah, tudo bem Vamos por cima, vamos por cima Vai pela pedreira mesmo Caraca, jogar sem puny é horrível, mano Esse capacete é bapando minha orelha, hein? Luteou tudo do Skaviboss? Ele tem loot bom, hein? Lutei, lutei, lutei Só tinha pistola, na real Boa E a outra arma que ele tava atirando na gente? Não, ele só tem pistola Os caras que atiram É os capangas que atiram Eu não sabia que a best tinha colete agora Ainda bem que vocês falaram Mas depois vocês ficam trolando Vocês tão trolando Uh, tem 100 anos, dá hora Foi boa, foi boa Mas não relaxa ainda não Que ainda pode ter Dá merda Eu acho que a gente podia ter luteado o pulso Na real Os caras mataram já, ou morreram ali Ah, não tem mais nada pra lá não Pelo amor de Deus Já tá bom, já tá bom A gente matou o boss, o capangas Fez uma missão Ah, tá safe demais Tá maluco Ninguém morreu Calma aí, que ainda temos uma saída Fica ligeiro É você que tá indo Ah tá Sou eu, sou eu Sou dentro do portal Mano, é por falta de tentativa dos maluques não Que já foi três snipadas aqui já Não mano, se a gente ver se o equipamento match É todo mundo morrido já Ainda bem que a gente veio bolado mesmo Só aqueles dois tiros que eu tomei ali na janelinha dele Eu tava morto Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Esquerda limpa Vambora Cuidado na direita aí, ó No meio dos containers Na moral, acho que eu não matei ninguém Eu acho que eu também não matei ninguém no fax Não, um você matou, com certeza Eu machuquei uns caras, mas matar não Mano, cuidado, olha as multas aí Olha aqui, olha aqui, olha o meio aqui, hein Ó, tá aberto, hein Tá aberto, tá aberto Cuidado Alguém tem granada Limpo, limpo, pode vir, pode vir Limpo, pode vir, pode vir Tô dentro Tô indo Vambora Puta que pariu Que nem ontem, né Caraca, essa run foi louca Essa run foi louca Oi mamãe Depois eu subi aí, mano Depois eu subi aí, mano Que que é? Bolso do boss sempre tem labs ou bitcoin Não tinha, mano Não tinha, não tinha É, mano Pode ser, né Vou falar pra vocês que essa run foi do caralho, hein Eu batei um só